Acho que é o magia, a magia de Tenshi Negando a invenção Quando o céu tomei, me desculpe o meu caminho Se virou a direção Chego a ficar sem jeito, mas não deixo de seguir A tua aparição Quando o céu tomei, de certo sentimento É melhor não desistir e se negar A tua aparição Terceira liga estrela Confiração Que é fácil de entender A tua espança Que não se liga A tua aparição É a tua aparição Pra tudo que eu vi Joga a galera do lado, meu filho Que não se liga Quando o céu tomei, de certo sentimento É melhor não desistir e se negar A tua aparição A tua aparição É melhor não desistir e se negar Que não se liga A tua aparição A tua aparição É melhor não desistir e se lembra